Olá, meu nome é Karen Sayuri, sou analista aqui da casa, cubro o setor de varejo, telecom e tech e preparamos esse vídeo sobre o setor de e-commerce para que vocês investidores entendam um pouco mais sobre esse setor e possam guiar seus investimentos da melhor forma possível. Então, falando um pouco mais sobre o setor, o setor de e-commerce, ele está concentrado nas quatro principais empresas que operam no país, que é o Mercado Livre, Magazine Luiza, Lojas Americanas, que recentemente se fundiu com a B2W e a Via Varejo. O que a gente tem de cenário é uma alta competitividade entre essas principais empresas que têm buscado ganhar escala. E escala é uma variável muito importante no setor de e-commerce porque é por meio dela que a empresa começa a ter uma aceleração de receita acima dos custos, fazendo com que elas se tornem lucrativas. Mas, para você entender como as empresas estão bem ou mal posicionadas no mercado, você precisa entender o operacional do setor de e-commerce. E fazendo uma analogia bem básica e rasa, o setor de e-commerce pode ser visto como uma moeda de duas faces, que ele precisa atender à demanda do consumidor e do vendedor. Na demanda do consumidor, o que ele espera de uma plataforma de e-commerce? Primeiro, que ela seja intuitiva, de fácil uso, que ela tenha uma diversidade de produtos, que ela tenha uma boa qualidade de serviço e, acima de tudo, que ela tenha frete grátis. Obviamente, não é sempre que a gente encontra frete grátis em toda a plataforma, então isso varia muito de política para política. Agora, a parte dos vendedores, o que eles esperam de uma plataforma? Que, primeiro, ela tenha baixa taxa de comissão, que é chamada de take rate. Segundo, que ela tenha uma estratégia de fulfillment. Fulfillment é quando a própria empresa se cuida da parte logística de entrega. Em geral, quanto mais rápida é essa entrega, ou seja, quanto mais diversa é o centro de distribuição, a malha logística da empresa, melhor é. E a terceira é que ela tenha serviços financeiros. O setor de e-commerce, ele foi positivamente impactado pela pandemia, ao contrário de outros setores da economia. Isso aconteceu porque as pessoas precisavam consumir e as empresas precisavam vender. Só que, ao longo da história, o consumidor brasileiro sempre operou nas lojas físicas, né? Só que a pandemia fechou esse canal de venda. Então, uma das formas de fazer essa transição ocorrer entre as duas partes foi através do digital. Inicialmente, o canal que ganhou um grande impulso foi o de um P, quando as próprias e-commerces vendem seus próprios produtos por conta de estoque. Eles tinham um estoque mais elevado. E depois, com o prolongamento da crise, o que foi vendo foi o crescimento do marketplace, que são as modalidades 3P. A gente acredita que, mesmo com a flexibilização do isolamento social, o setor de e-commerce, ele entregue crescimento futuro. Isso porque, quando a gente compara com os principais países, né? Que é a China, Estados Unidos, Coreia do Sul, sinônimo de inovação, a penetração de e-commerce no Brasil, ela é baixa. E, de acordo com a pesquisa de mercado feita pela Ernst Yang, essa tendência do consumidor pelas vendas digitais é algo que ela veio para ficar. Então, o que a gente espera é que o setor de e-commerce entregue boas perspectivas ao longo do tempo. Falando um pouco mais sobre as empresas, vamos começar com a análise inicial da Via, que é a nossa top-click. A Via, durante muitos anos, ela ficou sob a gestão do Grupo CBD, que é o mesmo grupo que controla o Pão de Açúcar. Só que, sob essa gestão, as lojas da Via, elas não tinham o mesmo desempenho. O desempenho estava muito ruim. Em 2019, o Grupo CBD, ele saiu da Via, deu uma autonomia administrativa e acendeu o senhor Roberto Fuschberg. Roberto, ele não só mudou a política para alavancar as vendas nos canais físicos, mas também adotou políticas para reestruturar a empresa no digital, porque a Via, ela tinha uma desvantagem em relação aos outros players no digital. E atualmente, né, obviamente que a pandemia impulsionou, mas atualmente a Via cresceu muito nesse canal. Ela já pode ser considerada uma empresa matura no digital, porque cerca de 56% das vendas totais já representam do canal online. E é uma empresa que ela tem investido em inovação, se aproximou lá do hub de inovação distrito, adquiriu a SAP Log, que é uma empresa que cuida de toda a parte logística da Via. E ela também acelera muito o seu marketplace, tanto em termos de SKU, quanto em termos de seller. Só que quando a gente analisa o múltiplo que a empresa está sendo treinada no mercado, ele está muito baixo. A gente acredita que esses posicionamentos da companhia, se aproximando muito da líder do setor, que é a Magazine Luiza, esses múltiplos não refletem realmente a operação da empresa. Então é por isso que atualmente a Via é a nossa top pick e a nossa recomendação de compra. A gente também gosta muito das lojas americanas IB2W, que fundiram suas operações, agora vão chamar Americanas SA. O CAD já aprovou essas operações, mas para a gente entender quais as consequências dessa fusão, a gente precisa entender cada empresa. Então vamos começar com as lojas americanas. As lojas americanas possuem uma alta capilaridade vinda de parques logísticos. Então ela é aquela que tem maior número de lojas. E ela teve uma peculiaridade durante essa pandemia, que foi a questão dos produtos ofertados nas suas prateleiras, das lojas físicas. A empresa aumentou a quantidade de alimentos e produtos de higiene. Tudo bem, vai operar com ticket menor, é um preço menor, mas ela permitiu funcionar e continuar operando. E uma vantagem competitiva que muitas outras empresas não tiveram. Então ela tem essa certa adaptabilidade em tempos de crise. Já a IB2W, ela surge no digital. E durante muitos anos ela investiu em inovação, em logística, e fez com que ela tivesse um prejuízo afetando a geração de caixa. Atualmente a empresa, ela tem se preocupado com as suas perspectivas de crescimento, então ela continua os seus investimentos, mas ela tem focado e dado maior atenção na geração de caixa. Com a fusão das lojas americanas e da B2W, o que você tem é uma empresa que pode entregar uma eficiência operacional para a B2W, e que pode unir o útil agradável para um canal omnicanal, que é um canal que mistura o digital com as lojas físicas. Porque a Lojas Americanas é a empresa que tem maior parque logístico, e a B2W é uma empresa que surge no digital. Então assim, a gente gosta muito também desse case de lojas americanas, por isso que atualmente a gente recomenda a compra dos papéis. E por fim, a líder do setor, Magazine Luiza. Quando a gente fala em e-commerce, a gente precisa lembrar da Magazine Luiza, porque ela é a líder e uma das principais catalisadoras do e-commerce do Brasil. Só que acontece, a Magalu, atualmente ela tem tido uma estratégia, um propósito que aproxima muito da linha do ISG, que é essa questão de levar o consumo digital para aqueles que não têm acesso. Então eles têm diversificado o seu mix, colocando não só os produtos eletrodomésticos e de maior tecnologia, mas também outros produtos como alimentos e vestuário. E para isso ela tem realizado uma série de fusões e aquisições de pequenas companhias. Já em 2021, neste meio do ano, a companhia adquiriu cerca de 16 operações. E apesar de a gente ser muito positiva em relação à empresa, dela estar num setor que vai apresentar crescimento futuro, a Magalu tem sido negociada a múltiplos autos comparado com seus pares. Então quando a gente vê o EVGMV e o EVABDAX são importantes indicadores de valuation do setor de e-commerce, a Magalu tem sido tradada no mercado cerca de 3 a 4 vezes mais do que os outros pares, como lojas americanas e via varejo. Então por isso que, apesar de a gente gostar muito da empresa, a gente recomenda atualmente uma posição de manter. Ela vai continuar entregando esse crescimento, mas boa parte já está precificada e a gente acredita que precisa ter uma certa cautela também com o aumento do cenário competitivo do setor de e-commerce. Bom, o intuito desse vídeo foi mostrar os principais cases do setor de varejo, na parte de e-commerce. Caso você queira entender um pouco mais sobre o setor ou até mesmo as próprias empresas, acesse o nosso relatório que está na plataforma de Genial Analisa e lá você consegue encontrar mais informações. Muito obrigada. 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 Obrigada.